Bom, a gasolina, tanto quanto o diesel, teve um reajuste, a gasolina de 18%, o diesel de 24%. A partir de hoje, aqui no município de Rolim de Moura, hoje o PROCON está visitando os postos de combustível para acompanhar e para saber como é que eles estão reagindo, quanto a esse reajuste. A gente vai conversar com o Ian Gabriel, que é gerente do PROCON aqui no município de Rolim de Moura, que vai falar um pouco mais dessa visita. Uma visita nos postos, mas para averiguar como está a situação, se já teve esse reajuste, se há combustível antigo, enfim, qual é realmente o teor dessa visita aqui no município? Justamente, Mário, bom dia. Desde ontem à noite estamos recebendo denúncias da população, no nosso WhatsApp, no nosso canal de entendimento, desse reajuste que teve até anterior ao da Petrobras. A Petrobras só anunciou ontem e alguns postos já estão reajustando. O PROCON Rondoni, para coibir esse tipo de ato, a gente está passando todos os postos, pedindo informações dos postos de combustíveis a respeito desse reajuste. Se realmente teve anterior ou não, tá? A gente pede que a população, quando for abastecer, peça nota fiscal, porque assim ajuda, né? A gente vai verificar se teve aumento ou não. Caso a população veja que teve um aumento abusivo, você pode estar procurando o PROCON da nossa cidade, tá? A gente vai averiguar qual posto está fazendo isso. Infelizmente, teve dois postos que já teve, né? A gente fez o auto de constatação, encaminhamos o e-mail deles, vamos responder num prazo de 10 dias, né? E lá na coordenação, que agora o PROCON estadual tem, a coordenação de jurídico, né? Vamos verificar se realmente teve esse reajuste abusivo ou não. Por quê, Mário? Lembrando que o posto não pode aumentar quando a Petrobras, lá em cima, aumentar o preço dela. Ele tem que aumentar o preço dele quando ele comprar essa carga já com aumento. Então, ele vai repassar para o consumidor. É uma cadeia. A Petrobras aumentou lá em cima, ele vai comprar reajustado. Aí sim, ele vai aumentar o preço dele no combustível final aqui, tá? Porque, assim, lembrando também que a gente, na maioria das vezes, o posto também não é culpado. O que acontece? Ele compra a cada distribuidora também. Tanto é que o PROCON Rondona já notificou as distribuidoras e as refinarias para saber essa cadeia. Para saber quem é que está tendo esse aumento abusivo. Por exemplo, o combustível que ele já tem aqui armazenado, ele tem que continuar vendendo o valor anterior? Com certeza. Porque, assim, ele comprou barato. Está no tanque dele aqui. Ele não pode revender esse combustível com aumento de 18% aí na Petrobras, então. Isso gera uma prática abusiva por parte do posto, entendeu? Porque é um aumento insignificativo. Insignificante. Ele tem que ter alguma justificativa. E ele não tem nesse caso, porque ele não comprou com o reajuste já. Então, dá para explicar, por exemplo, chegou num posto, teve um reajuste fora do normal. Vocês não vão multar esse posto. Vão notificar ele depois que ele vai ter que se explicar. Isso. A gente vai só notificar. Tanto é que isso aqui não é multa ainda. A gente faz uma auto-constatação. A gente pede informações, seriam o quê? Notas fiscais de compra anterior e venda. E lá no jurídico a gente vai analisar se realmente teve esse reajuste ou não. De quando foi essa nota que ele comprou, reajustado. Ou não. A gente faz essa balança. Essa visita é só aqui no município ou vai se estender nas cidades vizinhas também? Não, não. Mário, desde ontem à noite já. Os fiscais lá em Porto Velho já fizeram uma batida em todos os postos lá. Atenderam mais de 25 postos, né? E hoje no interior, a gente começou aqui em Rundimora. Cada proconde sua regional, hoje de manhã, a gente vai fazer uma mega operação. Já para levar informação ao consumidor. Porque vai ter esse reajuste. A gente vai sentir no bolso e o consumidor vai nos procurar para pedir informações. Então a gente já está de pronto atendimento, tendo essas informações do consumidor antemão. Fazendo essa fiscais de ação hoje cedo para ver quais os postos que reajustaram, quais não. Para ter uma informação ao consumidor, né? Obrigado.